Boa noite, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Estou aqui na qualidade de servo de Deus para fazer uma oração de fé e determinar um milagre em nome do Senhor Jesus na sua vida. Eu tenho certeza que através de nossa fé, o poder do Senhor Jesus vai agir e seja qual for o milagre que você precise, pela nossa fé, o Senhor Jesus vai operar e você vai ver esse milagre se tornar realidade. Mas antes de fazermos a nossa oração, eu quero que você prepare o seu recipiente com água. O meu já está aqui, prepare o seu também. Daqui a pouco nós vamos abençoar esta água e eu tenho certeza que ela vai passar a ser uma poção do poder de Deus por meio da nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Quero também compartilhar com você uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, eu quero ler com você apenas o versículo de número 6, que diz assim, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Que a gente vê o nosso Deus claramente dizendo que tem poder de transformar uma pessoa independente do estado que ela se encontre. O nosso Deus fala ao profeta Jeremias e manda ele ir à casa do oleiro. E a Bíblia diz que quando ele chega lá e encontra o oleiro fazendo um vaso de barro. E daí a pouco esse vaso quebra e ele vai com aquele mesmo barro do vaso que foi quebrado, faz um outro vaso, como bem pareceu aos seus olhos. Então veja que o nosso Deus enviou o profeta à casa do oleiro para mostrar o quanto ele é poderoso para transformar, para abençoar uma pessoa. E quando nós trazemos essa palavra para a nossa vida, nós passamos a ter essa consciência que para o nosso Deus não existe nada impossível, que ele tem todo o poder de transformar, de abençoar a vida de alguém. E eu quero dizer para você que tem orado por alguém de sua família, alguém que de repente está vivendo em uma situação tão difícil, que chega às pessoas até a dizer que não tem jeito, que essa pessoa é complicada, que ela já está nesse sofrimento há muito tempo, já tem essas práticas há muito tempo. Enfim, tem muitos dos nossos que, se nós não olharmos para eles com uma visão de fé, vamos acreditar que não existe mais conserto e mudança. Eu sei que tem pessoas me assistindo nesse momento, que tem pessoas assim na sua família, pessoas que ninguém acredita mais na mudança dela, pessoas que chegam alguém até a dizer delas que não tem conserto. E essa palavra traz esperança, essa palavra nos ensina que o nosso Deus tem o poder de transformar o teu parente, o teu familiar, não importa a realidade dele, não importa o que as pessoas digam dele, o nosso Deus tem o domínio e o controle, ele tem o poder de transformar o seu parente, seu familiar, seu filho, sua esposa, seu esposo, seja qual for a pessoa que você quer ver ela transformada, acredite no poder do Senhor Jesus Cristo, acredite no poder transformador do nosso Deus, porque era isso que o Senhor estava ensinando ao profeta. O Senhor mandou o profeta ir lá ver aquela obra que o oleiro estava fazendo, para ele entender que para Deus não tem nada impossível, não, que o Senhor não perdeu o controle do seu povo, não, mas que o Senhor iria transformar, iria abençoar o seu povo, iria fazer deles um vaso segundo o que parecesse bem aos seus olhos. Deus quer fazer de seu familiar um vaso segundo a sua vontade. E qual será a vontade de Deus para uma pessoa? Será que a vontade de Deus é fazer ela um vaso de derrota, de fracasso? Ou um vaso de honra? Ou um vaso abençoado? Eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o que dizem as Escrituras. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, Deus quer o bem na vida das pessoas. Porém, o nosso Deus trabalha através da fé. Então, por mais que a pessoa esteja lá oprimida, sobrecarregada, vivendo, andando por caminhos que desagradam ao Senhor, por mais errada que ela seja, o Senhor tem poder de consertá-la, de transformá-la, de abençoá-la, de fazer dela uma pessoa diferente. É isso que a Palavra de Deus ensina. Existe esperança, sim, para a sua família. Existe esperança para o seu esposo, existe esperança para a sua esposa, existe esperança, mãe, para o seu filho. Não desista de orar por ele. Faça um propósito de fé. Nós temos uma programação maravilhosa, essa programação da meia-noite. Já temos recebido muitos testemunhos de pessoas abençoadas por meio desta programação. Tome uma atitude de fé, de buscar o Senhor. Determine, determine a partir de hoje, 21 dias, Senhor. Eu quero orar à meia-noite pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa, e eu creio que, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou ver o oleiro trabalhar e fazer dele um vaso abençoado, um vaso de honra para a glória de Deus. Nosso Deus tinha esse poder. Use sua fé. Sei que não é fácil, porque tem pessoas que trabalham depois de um dia de trabalho, cansada, mas ela está ali lutando contra o sono, contra o cansaço, para aguardar por esse momento. É justamente isso. É um sacrifício, eu sei, para muitas pessoas, esperar por esse momento. Tem pessoas que até acordam cedo, mas eu acredito e tenho certeza que será um sacrifício que você vai fazer que vai valer a pena. Então, tome uma atitude de fé. Assiste essa programação, faça um propósito de 21 dias determinando o milagre na sua família, determinando a transformação que você quer ver na vida dos céus. Vale a pena você pagar esse preço, porque o Deus a quem nós buscamos aqui é um Deus que nunca falhou. É um Deus que, quando Ele age, ninguém pode impedir o seu agir. É um Deus que se agrada quando vê seu povo usando a fé e buscando a Ele. Então, faça dessa programação, da oração da meia-noite, um momento especial que vai trazer grandes mudanças para a sua família, para o seu lar, para o seu casamento, para a vida daqueles que precisam de ajuda. O nosso Deus aqui já está dizendo através da palavra dEle que para Ele não existe nada impossível. Agora você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a orar? Você está disposto a usar a sua fé? Se você tiver, você vai ver a resposta de Deus na sua vida. Então, o Senhor aqui envia o profeta. E o profeta vai lá e vê o oleiro trabalhando. E daqui a pouco quebra-se um vaso. E o oleiro não jogou fora aquele barro. Ele pegou o barro, refez de novo e fez um novo vaso. Deus não quer lançar fora a sua família da presença dEle, não. Ele quer que você ore. Ele quer transformar. Ele quer que os seus façam parte do povo de Deus, de um povo abençoado. Nós somos em Cristo uma família. Nós somos um povo de Deus. E Deus quer que aqueles que não conhecem ainda Ele façam parte deste povo abençoado. Deus quer salvar a tua família, a tua casa. Deus quer salvar o teu casamento. Deus quer salvar o teu relacionamento. Então, ore. Busque o Senhor. Faça um sacrifício de fé. Creia. Não desista, não. Não tem nada perdido, não. Jesus pode abençoar a sua vida. Eu sei que tem pessoas agora que estão me assistindo que de repente estavam esperando ou buscando em Deus uma resposta, uma direção. Talvez tenha pessoas me assistindo agora que ela está até angustiada dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer se eu me dar a direção? Eu abro mão do meu casamento ou não? Então, se você estava esperando essa resposta, a resposta é que você continue orando. A resposta para você é essa. O Senhor pode transformar teu casamento, pode transformar teu esposo, tua esposa. se você se sente sozinho, nos procure. Venha pedir ajuda. Nós temos plantão de atendimento todos os dias a partir de 8 horas da manhã nos principais templos da nossa igreja. Se você se sente sem força, se você se sente cansado, venha nos procurar. Nós vamos unir a nossa fé com a sua e um milagre vai acontecer. Mas eu creio e continuo insistindo há solução para o teu casamento. Há solução para o teu relacionamento. Há mudança, sim, para a tua família. Venha buscar essa ajuda. Nos procure e eu tenho certeza que nós vamos unir nossa fé e o Senhor Jesus vai te abençoar. Procure a igreja mais próxima de sua casa. Nosso ministério é a Igreja Santa Jesus Cristo. Nós temos tempos em vários bairros da nossa cidade aqui de Arapiraca e em várias cidades circunzinhas também. Então, procure um dos nossos tempos. procure um dos nossos pastores, faça uma campanha de oração, receba um atendimento, una a sua fé com a fé do pastor. Sua vida vai mudar. Seu casamento vai mudar. Jesus vai transformar. O milagre vai acontecer. Não desista. Não é essa a resposta que você estava esperando do Senhor? Eu creio que o Senhor lhe deu agora a sua resposta, a direção que você estava buscando, a direção que você precisa. Então, nós vamos orar. Tenho certeza que através da nossa oração, o Senhor Jesus vai abençoar a tua vida. Eu quero que neste momento você segure o seu recipiente com água. Você que separou a sua água, segure o seu recipiente. Nós vamos orar agora. Se possível for, feche os seus olhos. Meu Senhor Jesus Cristo, em teu nome, Senhor, eu entro em tua santa presença para pedir em favor destas pessoas que estão me assistindo, meu Pai. Estou aqui, meu Senhor Jesus, como um servo do Senhor. Estou aqui como um instrumento do Senhor, como um dispenseiro de tuas bênçãos, meu Pai. E eu peço neste momento que o Senhor manifeste o teu poder sobre a vida do teu povo. Exerce de tua infinita graça, bondade e misericórdia. E abençoe esta pessoa, Senhor, que tem vencido o sono, o cansaço, que tem feito um sacrifício para estar aguardando este momento, meu Pai. Que estava esperando esta oração porque ele queria uma direção do Senhor, porque ele já não estava sabendo o que fazer, qual direção tomar para o seu casamento. Talvez tenha pessoas agora, Senhor, orando junto comigo, que já não estava mais sabendo o que fazer, mas tua palavra deixa bem claro a tua direção. A tua palavra ensina, Senhor, que não existe nada impossível para ti, o Senhor mandou o profeta ir lá e ver a obra que o oleiro estava fazendo. E o que me chama a atenção, Senhor, nesta palavra, é que o oleiro não jogou fora o barro do vaso que quebrou, mas ele pegou o mesmo barro e fez um novo vaso. Eu creio, Senhor, que o Senhor quer sim transformar essa pessoa que está sofrendo, que está oprimida e angustiada, o Senhor quer transformar esse esposo, meu Pai, que está sendo apresentado em oração neste momento, então visita ele com o teu poder. Eu sei que o Senhor tem poder de transformar esse filho que está andando por caminhos que não te agrada e só tem trazido sofrimento e angústia para a sua mãe, para o seu pai. Ah, Senhor, o Senhor tem poder de transformar, o Senhor tem o poder de transformar esse casamento, nada é impossível para o Senhor, o Senhor tem o poder de transformar essa situação de tristeza, de angústia em um momento de alegria, meu Pai, em momentos de alegria. Ah, Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode transformar o choro em alegria, para o Senhor não existe nada impossível e é nessa fé que eu abençoo o teu povo. Eu abençoo essas pessoas que estão junto comigo em oração agora, meu Pai. Que o teu poder as visite, fortaleça, ilumine a cada um e aquele que está apresentando uma situação, seja no seu casamento, seja na sua família, seja a vida de alguém, que ele seja abençoado, que ele veja o fruto de sua fé, o resultado de seu sacrifício de fé de aguardar por esta programação, crendo na resposta do Senhor. Que assim o seu Jesus te abençoe e te ilumine, abençoe os seus, sua casa e sua família e que toda a ação do mal seja desfeita, toda a perturbação, toda a inquietação, toda a ansiedade, tudo o que tem tirado a paz, todo e qualquer espírito de contenda, de perturbação, toda a maldição contra a sua vida, sua casa, seu relacionamento, sua família, em nome do Senhor Jesus eu ordeno, retire-se agora todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a santa paz do Senhor Jesus venha reinar na tua vida, no teu coração, no teu lar, na tua família, na vida dos teus. Que a partir de hoje haja mudança e haja transformação. Esta água, meu Senhor, que seguramos em nossas mãos, a partir de agora é uma poção do teu poder, é uma poção do teu poder que cura, que liberta, que abençoa, que restaura, que traz a paz, que opera grandes milagres. Assim consagra esta água em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, tenha certeza que você está abençoado. Esta água é uma poção de Deus para operar milagre. Pode usar pela fé e o milagre vai acontecer. Graças ao Senhor Jesus. Nosso momento de oração está chegando ao fim, mas não esqueça, seja cristocêntrico, lembre-se, é pela fé no nome do Senhor Jesus que Deus ouve as nossas orações, que Deus nos responde, que Deus opera o milagre na nossa vida. Tenho certeza que você está abençoado. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.